Oi rapaziada, então eu voltei aqui para falar um pouco sobre a sindrome de Mallory-Ways, Mallory-Ways, não sei como eu pronuncio, e lesão de Dio-Lafoey, tá? Essas duas doenças, sindrome de Mallory-Ways, Mallory-Ways e lesão de Dio-Lafoey, elas são, como posso dizer, elas são duas causas, duas principais causas, né? das hemorragias digestivas altas, tá? Eu já falei das ulceras pépticas, que é a principal de longe, as causas de hemorragias digestivas altas. Eu vou fazer um vídeo também, posteriormente, eu falei nisso também, na sindrome de Boticário, eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre as varizes, tá? As hemorragias digestivas altas varicosas por varizes, tá? E tem a sindrome de Mallory-Ways, Mallory-Ways embaixo, e a lesão de Dio-Lafoey embaixo. Então, essas são as quatro principais causas de hemorragias digestivas altas, tá? Bom, então, como eu falei, elas vão ser duas doenças que são responsáveis pelas hemorragias digestivas altas, as duas principais, tá? Eu vou falar o quanto eles interferem, só que elas também fazem parte. Bom, primeiro eu vou falar sobre a Malory-Ways. Vou falar sobre a Dio-Lafoey, tá? Bom, qual vai ser a definição da cirurgia de Malory-Ways? Vai ser uma laceração, tá? A laceração vai igual a algum corte, alguma lesão, tá? Na parte do esôfago distal ou na parte do esôfago proximal, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vai ter uma lesão nesses dois lugares, tanto no esôfago distal ou no estômago proximal, que vai causar esse sangramento. Eu vou falar por que ele ocorre, mas, já dando um spoiler, é por causa de vômitos, né? Vômitos fortes ou soluções, etc. Então, até aí tá as causas. As causas mais comuns são os vômitos, ânsis e soluços, tá? Mas desses três, o que mais importa é os vômitos. Por quê? Às vezes o paciente vomita muito, vomita muito forte, muita pressão e vomita com uma longa duração. Então, por exemplo, fica vomitando por dias ou horas e pode fazer o que causa essa laceração aí, essa lesão, esse corte no esôfago ou na parte proximal aí do estômago. Então, quando ele for vomitar, depois dessa lesão, vai sair sangue. Então, por isso que é... Por isso que sai essa hemogia digestiva alta, tá? Bom, como eu falei, ela vai cometer 5% das causas de hemogia digestivas em geral, tá? Então, as hemogia digestivas em geral... Não, hemogia digestivas altas, desculpa. Vai ser por causa do síndrome de valor iguais. Então, como eu falei também, é comum com pessoas que têm vômitos frequentes e fortes. Então, por exemplo, se uma pessoa vomita muito, vomita de forma forte, vai causar essa laceração no esôfago, distal ou no estômago proximal. O próximo vômito dela sai a sangue, né? E aí vai causar hematemese, que eu vou falar também posteriormente. E também, um fato importante é que, na maioria das vezes, o paciente não precisa de um tratamento específico. Porque, com o tempo, essa laceração, essa lesão, esse corte, vai meio que se consultar sozinho. Então, não precisa de uma intervenção nossa. Mas eu vou falar dos casos também que a gente vai precisar fazer uma intervenção. Bom, o diagnóstico vai ser com a clínica, né? Então, a pessoa vai estar lá, vai estar vomitando sangue. E aí, ela vai falar, ah, estou vomitando faz algum tempo já. Estou vomitando faz alguns dias. Então, a gente pode já pensar na síndrome de Mallory-Wise. A gente pode usar uma endoscopia alta também do paciente. E aí, a gente vai ver exatamente se tem uma laceração ou não. E qual que vai ser o tratamento? Bom, como eu falei, às vezes não precisa de tratamento. Às vezes é de boa, às vezes o paciente se cura sozinho. Mas, em alguns casos também, a gente vai precisar fazer o tratamento com endoscopia. Então, a endoscopia já vai lá e já faz o tratamento. E aí, a gente vai fazer... A gente vai fechar essa laceração, esse corte, essa lesão. Aí, nós vai ter três opções. Ou com o uso de clipe. Ou com o uso térmico, que vai ser eletrocauterização. Ou com injeções. Aí, nós podemos usar tanto adrenalina ou etanol para consertar. O mais recomendado é o uso de clipe e o uso térmico, tá? E aí, como eu falei, 10% dos pacientes que sejam malariuais vão estar em situação mais grave. Então, a gente vai precisar fazer alguma intervenção nossa, tá? É recomendado, nesses casos, ou transfusões sanguíneas. Se o paciente estiver perdendo muito sangue, se estiver sangrando muito. Se a hematema estiver muito forte, assim, aí sim a gente faz essa intervenção. Ou essa transfusão sanguínea, né? Se a gente estiver perdendo muito sangue, nós vemos a parte da hipovolemia dele. Ou, como eu falei, a intervenção endoscópica, né? Que vai ser eletrocauterização, por clipes. Ou com injeções com adrenalina ou etanol. Então, essa é a malariuais. Bem de boa, bem tranquilo. E ela é comum, né? Se for considerada aí as hemorragias digestivas altas. Bom, agora eu vou falar sobre a lesão de elafoí. A lesão de elafoí, ela vai ser uma lesão que vai ser expressiva por 2% das hemorragias gastrointestinais. Então, ela é menos comum que a malariuais. Porém, ela é importante também, né? Clinicamente. O que vai ser isso? Ele vai ser uma condição onde alguma arteríola vai erodir do estômago. Normalmente é o estômago, tá? 75% a 95% dos casos é o estômago. Então, ela vai erodir do estômago e vai começar o sangramento. Qual vai ser o sinal de sintomas? Vai ser o sinal de sintomas de hemorragias digestivas altas. Que é a hematemes e a melena. Qual vai ser a causa da lesão de elafoí? Vai estar associada principalmente com pessoas de idade, tá? Mais de 60 anos ou pode ser congênita. Então, como a gente vai fazer o diagnóstico da lesão de elafoí? Bom, o diagnóstico vai ser por endoscopia digestiva alta. Mas, como eu falei, é uma arteríola. Então, às vezes a gente não pode não encontrar essa lesão de elafoí dentro ali do estômago. Exame de laboratórios também pode funcionar. A gente pode ver lá, por exemplo, exames de sangue, ver se tem a queda de hemoglobina, por exemplo. E a geografia. A geografia também é boa, né? Porque a gente está tratando de vasos, né? Então, pode ser que encontre também. Qual vai ser o tratamento da lesão de elafoí? Bom, a gente vai fazer injeção de vasos com setores, na parte ali. Para que tenha menos hemorragias, né? Então, outro nome é escleroterapia endoscópica. A embolização pela angiografia. Ou a hemostase, mesma coisa. Mesmo esquema que é a sinergia malori-wise. Que vai ser a hemostase mecânica ou térmica, tá? A gente vai fazer ali para se a gente achar, né? Tem essa. Se a gente achar a lesão de elafoí, que como eu falei. Às vezes pode não achar. E a gente vai fazer eletrocauterização com ligaduras elásticas ou com clipes. E é isso. Essas são as duas doenças. A lesão de elafoí e a síndrome de malori-wise. Que são importantes. São causas, né? Da síndrome de... São causas das hemógenias digestivas altas. Não-varicosas. E... Eu vou fazer também um vídeo. Tá tudo no esquema aí para fazer hemógenias digestivas altas varicosas. Então, posteriormente eu vou fazer um vídeo também para... Acabar as hemógenias digestivas altas e partir para as hemógenias digestivas baixas. Tá? Valeu. Tchau.